É um contingenciamento, nós temos que trabalhar não só na questão do corte e do contingenciamento, mas na melhoria do ambiente econômico do país, numa série de medidas que destravem a questão das concessões, que façam com que as PPPs e outras condições de investimento sejam melhoradas, porque o grande desafio não é cortar, o grande desafio é fazer o Brasil crescer. Nós temos que fazer a inflexão da curva de crescimento que hoje é negativa, fazer a inflexão subindo a curva de crescimento do emprego que hoje é decrescente, então são dois grandes desafios que interferem na vida do brasileiro e nós temos a obrigação de mudar isso.